Relatório Focus Boletim de Mercado do Banco Central. Hoje, dia 1º de agosto de 2022. Nós vamos falar agora sobre os números que saíram, que foram divulgados no relatório Focus, com relação às expectativas de mercado que foram coletadas na semana passada e foram divulgadas hoje pelo Banco Central. As principais expectativas que a gente sempre conversa aqui, elas estão associadas aos seguintes itens. A inflação oficial medida pelo IPCA, a projeção do PIB, que é o produto interno bruto, a projeção para o câmbio e a projeção para a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora quais foram os números e o que eles representam. Vamos dar uma olhada aqui. Com relação à inflação, aquelas medidas que foram tomadas aí com relação à questão do ICMS nos combustíveis, parece que tem surtido algum efeito, inclusive por alguns movimentos de redução de preços internacionais, com medo da alta de juros que está acontecendo nos Estados Unidos. Por sinal, semana passada nós tivemos a reunião do Comitê de Política Monetária americano, que é o Federal Open Market Committee, e esse comitê deliberou por um aumento de 0,75% nas taxas de juros, lá nos Estados Unidos. Isso aí tem impactos aqui, mas já a gente fala sobre isso. A questão é que gerou um certo alívio no mercado, porque o mercado estava com receio que essa taxa chegasse a 0, aliás, a 1%, e aí com alívio deu um primeiro movimento de alta nos preços dos combustíveis, porque ficou todo mundo na euforia, mas agora parece que, inclusive, hoje o mercado já está mais contido, ele abriu com uma redução aí no preço dos combustíveis, aliás, no preço do petróleo, tá bom? Bom, vamos lá. A previsão para a inflação, então, ficou em 7,15%, quinta semana consecutiva de baixa na previsão da inflação. Para a previsão do crescimento do produto, ou seja, da renda dos brasileiros aqui, nós temos a quinta semana de alta. Isso aqui nós já vínhamos avisando há algum tempo, inclusive eu, na realidade, vim avisando aqui há algum tempo, então, o que acontece é que nós temos vários gastos esse ano que vão fomentar esse movimento. Vamos para mais coisas aqui. Como é que fica a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, ela já está mais ou menos nesse patamar aqui, de 5,20 e tal, um pouco abaixo disso, 5,10 mais ou menos, e a expectativa é que ela chegue em 5,20 no final do ano, é a primeira semana que está mantida a expectativa, ou seja, teve uma subidinha aqui na semana passada, mas ela está mantida para 5,20. E aqui a taxa Selic, que é a taxa de juros básicos da economia, vamos dar uma limpada aqui, a taxa de juros básicos da economia, que está mantida já há seis semanas, há um mês e meio, a expectativa é que nesse ano termine em 13,75. Aqui, eu quero lembrar a você o seguinte, quero lembrar a você o seguinte, primeiro, não é que quem esteja aplicando no Tesouro Selic, ou quem esteja aplicando no CDI, por sinal, tem vários vídeos aqui na descrição desse vídeo sobre o que é CDI, como é que funciona o Tesouro Selic, e aqui na descrição desse vídeo tem vários vídeos sobre isso, então se você não conhece direito, passa lá, e tem também um vídeo sobre o curso básico, aliás, um link para o curso básico de investimentos, que ensina você os parâmetros básicos, para você entender os termos iniciais do mercado financeiro e de investimentos. Então, voltando aqui, a gente tem que deixar claro que se houver qualquer movimento muito forte, americano, de elevação de juros, essa taxa pode sofrer algum impacto. E sim, voltando ao que eu estava falando, isso, os 13,75 não são o que o investidor em Selic, ou o investidor em DI, receberá no final do ano, investidor em 100% de Selic e 100% de DI. Por quê? Porque a taxa, ela veio subindo, então, se ela terminar o ano em 13,75, você vai pegar só a partir dos 13,75 para frente, daquele momento, desculpa, a partir daquele momento que você investiu para frente, por quê? Do momento da decisão, porque para trás as taxas estavam bem mais baixas do que isso aí, elas começaram já o ano um pouco mais baixas e estão chegando aí nos 13, a expectativa é que chegue nos 13,75. Lembrando que na próxima quarta-feira sai a reunião do Comitê de Política Monetária, que é o COPOM, é o Comitê de Política Monetária Brasileiro, do Banco Central do Brasil, uma semana depois da que decidiu o FED. Então, pode ser que já nessa semana se atinja esse número de 13,75. Se for atingido, tem uma grande probabilidade de ser atingido. Se for atingido, o mercado está supondo que essa taxa vai se manter até o final do ano, porque a ideia aqui do Boletim Focus é terminar o ano com 13,75, terminar o ano com esse valor aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos dar uma olhadinha na previsão para o ano que vem. Beto, por que o ano que vem? Porque quando você olha as aplicações financeiras, todas as aplicações financeiras, elas têm como base os cenários futuros. Então, é interessante que você veja como o mercado está enxergando, hoje está esperando quais são as expectativas do mercado para o ano que vem. E a gente vai ver aqui o seguinte, olha. Com relação à inflação, houve uma expectativa... Ah, uma expectativa... Está subindo há 17 semanas a expectativa de inflação para o ano que vem. E isso aqui a gente já começou, vou lembrar o que está acontecendo. Várias coisas que estão... Por exemplo, a parte de redução de tributos. Existe uma expectativa que essa redução... Aliás, essa redução é para esse ano. Então, no ano que vem, essa tributação vai voltar. Outra coisa, a taxa de crescimento aqui, olha, veja só, 0,40. Então, aqui, você está com a expectativa de crescimento do PIB para 0,40. E ela está na segunda semana que ela reduz. E por que ela está reduzindo? Porque esse ano as taxas de juros vão ficar muito altas. E várias coisas que iriam acontecer esse ano não acontecerão no ano que... Aliás, que estão acontecendo esse ano não acontecerão no ano que vem. Obviamente, isso é a previsão do mercado. Na minha opinião, dependendo do que acontecer em termos de... Em termos de... Não é de expectativas, mas de animação do mercado no ano que vem, isso pode mudar muito, tá? Isso pode mudar muito, porque se você tiver um ambiente que as pessoas se sintam... Na realidade, que se sintam impelidas a investir, certo? Se sintam tranquilas para fazer os seus investimentos, elas vão vir, elas vão botar dinheiro, vão contratar mais gente, vão fazer tudo o que tem que ser feito aí, que é o espírito animal aí do investidor, certo? O espírito animal lá do Keynes, lá. Se o pessoal tiver com o gás, tiver todo mundo muito animado, o otimismo estiver na área, isso aí provavelmente não ficará assim, embora a gente vai perder, como eu já falei, alguns elementos, principalmente por conta dessa alta taxa de juros que está hoje sendo colocada. O dólar, o câmbio continua o mesmo, e a expectativa da taxa Selic, já houve um aumento, já houve um aumento aqui na expectativa de 10,75 para 11. Então, estão achando que por conta dessa elevação da inflação, será necessário, quer dizer, não será mais possível você reduzir a taxa de juros como era inicialmente previsto, para um nível tão mais baixo, né? E você vai ter que ficar aí por volta de 11%. Isso aqui a gente vai ver, eu acho que depende muito da animação do pessoal, tá? Eu acho que depende muito do otimismo, e é possível que no ano que vem haja algum otimismo, tá? Bom, vamos para frente. Aqui, inflação já para 2024 a 3,3. Aqui, crescimento do PIB 0,7, que é uma porcaria, né? Como o Seral de... Aliás, como está previsto aí para 2023. E aqui, câmbio 5,10, né? Tudo aqui mantido, né? E aqui, a taxa Selic é 8, tudo mantido aqui, tá? Desde a semana passada. E a mesma coisa acontece para 2025, né? Uma expectativa de inflação de 5, 2 aqui para o crescimento, já é maiorzinho. 5,15 no câmbio, mantido por uma semana. E aqui, 7,50 mantido por oito semanas para a taxa Selic. Então, quem está fazendo investimentos em Selic, está vendo que a taxa está, assim, pelo menos nas expectativas aqui do mercado, elas estão com ainda um nível alto, né? Terminar o ano de 2025 em 7%. Se isso não acontecer, você vai ter, principalmente naqueles títulos que tem, que são títulos prefixados, você vai ter uma taxa melhor para eles. Isso é um retorno, não uma taxa, mas um retorno melhor para esses títulos. E aí tem um vídeo aqui na descrição sobre marcação a mercado para você entender isso um pouco melhor. E deixa seu comentário aí, deixa seu comentário dizendo qual é a sua perspectiva para a taxa Selic e qual é a coisa que vai acontecer agora no dia, na quarta-feira que vem. E deixa um bom dia, boa tarde, boa noite para o algoritmo do YouTube achar que esse conteúdo aqui é interessante e passar para mais pessoas, tá? E aí ajuda o canal a ter mais inscritos e atingir mais pessoas com esse conteúdo aqui. Bom, e se você ainda não tem inscrição no canal, não pode, né? Inscreve, marca o sininho de notificações, deixa a sua curtida e compartilha que é para na semana que vem quando a gente for falar do Tesouro... Quando a gente for falar do... Sim, lembrando, antes de terminar, provavelmente quarta-feira eu vou fazer uma transmissão ao vivo, uma aula ao vivo às 19h40. Se der tudo certo, aí se você estiver inscrito aqui também no canal do Telegram, você vai receber um aviso dessa aula ao vivo. senão eu faço uma aula ao vivo aqui na quinta-feira no mesmo horário, 19h40, tá bom? Bom, então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!